São as encobidas em fechar essa noite aqui, onde é Arcanem Forgotem Boys Tá achando que cês tão meio bichinhos assim, cara Não vem de bebida nesse lugar aqui, não? Acho que cês não beberam o suficiente ainda Então a ideia é a seguinte O Tija Ou poder é milita O teu pai ou toda O meu pai ou todo Tira A máscara que vende os erros Seourse o Yet Est 필 O importante é ser você! 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 O importante é ser você!